Oi gente, bem-vindos ao canal Jaqueline Play com mais um vídeo de Avakin Life. Então gente, nesse vídeo aqui vamos estar participando mais uma vez do Halloween. Hoje vamos participar pela quinta vez desse evento da disputa entre vampiros e lobisomens. Então nesse vídeo aqui gente, vou estar fazendo os dois eventos, tanto do lado dos vampiros quanto do lado dos lobisomens. E está aparecendo aqui para mim gente, o resultado do concurso de moda, aquele da opção de vestir a Wanda. Então vamos conferir aqui o resultado, vamos ver como é que ficou minha pontuação. Então está aí gente, fiquei quase em 10 mil minha classificação, ganhei XP aqui e uns Avakões. Então está muito difícil né gente, de eu estar conseguindo ganhar no concurso de moda, mas é isso aí né, então tá bom né. E agora sim gente, vamos entrar aqui para participar do evento né, então vamos lá. E agora sim gente, vamos lá. E agora sim gente, vamos lá. E agora gente, vou entrar na outra conta né, para estar participando do evento dos lobisomens né. Então vamos lá, vamos participar do evento dos lobisomens agora. E agora sim gente, vamos lá. 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 Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber os novos vídeos aqui do canal, então é isso, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho